De Louro Branco com Milton Ferreira, eu quero morrer de amor Eu quero morrer de amor No seu corpo palpitoso Me chocar no seu calor Beijar seu rosto cheiroso Somente nós dois cristãos Atores do camarim Seu corpinho em minhas mãos Me dá prazer e sem fim Nosso sonho é conjugal Nosso amor é sem igual Deus abençoe o casal Que criou você pra mim Eu te quero tanto bem Deus te fez tão construída No mundo inteiro não tem Outro é igual pra minha vida Quero dormir nos teus braços Sonhar o que a gente pensa Unir os nossos fracassos no seio da noite extensa Zéle o nosso compromisso Que outra mulher não cubiço Parece ser um feitiço Que você tem de nascença Mesmo a vida tendo fim Sou muito feliz porque Deus fez você e deu pra mim Fez eu e deu pra você Deus fez a noite tão linda Peço a mesma pra surgir Eu peço a Jesus ainda Que o sol demore sair Você tem tanta beleza Quem dormindo faz surpresa Eu fico de luz acesa Pra olhar meu bem dormir Teu cabelo é tão composto Cercando a sua feição Meu rosto vai no teu rosto E volta trazendo emoção Teu gesto todo me encanta Teu sorriso é sedutor Teu riso é de uma santa E teu jeito é ver uma flor Faz pé na vida ser pouca Estou de cabeça louca Me dê um beijo da boca Que eu quero morrer de amor Faz pé na vida ser pouca Estou de cabeça louca Me dê um beijo da boca Que eu vou me lascar de amor Pois é, meus amigos Compartilha o vídeo Comenta e curta, por favor